Aonde você vai? Blue? Blue, o que foi? Nada, tá tudo perfeito Você volta pra floresta E eu volto pra linda como a gente planejou Ah Hoje é, o papo não tem hora Vamos embora, vamos lá Ah, é que eu achei que talvez O que, você pensou em ir pra Minnesota? Eu vou dar um cachecol de presente pra você Não, Blue, não foi o que eu quis dizer Olha Jade, não dá Eu não tenho como passar o resto da minha vida Andando atrás de você, pra onde você for Peraí, não é culpa minha se não sabe voar